Fala Players! Trazendo hoje I am Archer. Deixa o like, se inscreve, trazemos vídeos todos os dias. Vamos aqui nesse modo sem fim, ver até onde a gente chega. Vem um guerreiro nos ajudar. Tem gente atirando em nós ali. Caramba, é difícil pra caramba esse jogo. Tá maluco. Tá, vamos agora no modo de fase mesmo e ver se a gente consegue passar da primeira aqui. Esse jogo parece difícil, velho. Vai flecha, tá atirando? Vai, vai, vai. Tá, chegou uma galera aí agora pra ajudar. Vai, vai, vai. Tá, chegou uma galera aí agora pra ajudar. Ela tá atacando as flechas tudo no chão ali. Vamos atirar nessa estátua aí. E vencemos, então esse foi I am Archer. Valeu, falou e até mais. *** ***